Preste atenção nessa história. Spike e Rambo são dois cães aqui de Cascavel que estão aí rendendo, fazendo acontecer não só nas redes sociais, mas também no Poder Judiciário. São os primeiros animais do Brasil a processarem os donos. A novidade é que a sentença já saiu. E você reproduziu essa reportagem. Spike e Rambo de Cascavel para o mundo. Esse gigante aí é o Rambo, além de forte, um cão pra lá desperto. E esse aqui é o Spike, na sua nova versão, bem mais alegre. Ganhou até outro nome. Agora ele se chama Michael Phelps, em homenagem ao super atleta da natação. Em comum eles têm também um legado. Claro, cada um dentro do seu propósito. O atleta é referência dentro d'água. Enquanto isso, o cão deixa o seu nome escrito nos anais do Poder Judiciário. Tá aí no documento, pra quem quiser ver. Spike e Rambo viraram referências no país depois de passarem por um triste episódio de maus tratos. A história começou nessa rua há quase quatro anos. Uma família havia saído de férias, deixando em casa dois cães em completa situação de abandono. O resgate só aconteceu no dia 25 de janeiro, ou seja, um mês depois, quando a denúncia chegou para uma ONG. Em 2020, a ONG Sou Amigo foi chamada pelos vizinhos para fazer o atendimento de dois cães, o Rambo e o Spike, que estavam abandonados no fundo do quintal. A família tinha viajado já há mais de três semanas e os vizinhos estavam alimentando e dando água para esses animais pelo muro. Então, nós estivemos no local, constatando a situação, chamamos a polícia militar, que também tentou, por diversas formas, verificar se tinha alguém na residência. Mas a residência tinha aspecto de abandono, efetivamente. Então, a polícia militar fez a apreensão desses animais, fez o resgate desses animais e a ONG Sou Amigo, o restabelecimento da saúde deles e o encaminhamento deles para atendimento, internamento, enfim. Na justiça, num primeiro momento, o nome dos animais como autores do processo soou estranho. Na comarca de Cascavel, a tentativa não emplacou, mas eles foram reconhecidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Então, a ONG Sou Amigo ingressou com a ação em nome da ONG, buscando a reparação pelos custos na clínica e em nome dos animais também. Eles representando a defesa dos próprios direitos. E o Tribunal de Justiça do Paraná manteve os animais como autores do processo e, por isso, é um processo histórico. Porque, pela primeira vez no Brasil, um Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos animais de pleitearem judicialmente a indenização pela violência que eles sofreram. Durante esse tempo, os dois foram acolhidos e viveram felizes com novas famílias. Todos aguardavam pelo fim do processo. Várias testemunhas foram ouvidas, entre elas, os vizinhos, que confirmaram o descaso dos antigos tutores. A sentença saiu em agosto. Essa sentença, ela reconhece o direito dos animais de serem autores, reconhece que os animais têm direitos e são sujeitos de direito e não objetos, né? Reconhece o direito da ONG de ser indenizada pelo custo que teve com o tratamento dos animais. Mas, principalmente, ela identifica a situação de maus tratos que esses animais sofreram. Mas aí, no final, ela tem uma incoerência. Porque, apesar de reconhecer que os animais têm direitos, ela não reconhece a indenização para esses animais. A decisão é muito mais do que um fato histórico. O processo já vem sendo usado de modelo em outros países. A história de Rambo e Spike abre mais do que precedentes. O que se vê é um caminho de esperança. O desfecho dessa história, ele traz muita esperança e ele é muito benéfico para animais do Brasil inteiro e até de fora. E a gente vai conscientizando tanto a sociedade quanto o poder judiciário e o poder legislativo de que os animais são sujeitos, merecem o reconhecimento dos seus direitos. E através dessa decisão, a justiça mandando um recado bem sério para aqueles que estão acostumados a maltratarem os animais. É isso aí.